A Prainha de Jacarei está ganhando uma cara nova, mais colorida. Arquibancadas, vestiários e muretas que cercam o espaço agora terão estampadas obras de artes feitas com técnicas de grafite e muralismo. A gente analisou que as estruturas ainda são o espaço de lazer mais próximo do munícipe. E consequentemente a gente começou a pensar os projetos para essas atividades. No caso aqui da Prainha, o nome Prainha justificou para a gente um pensamento sobre a colocação de uma imagem que remetesse mesmo praia. O projeto Verão Tropical Dorival é uma iniciativa da Prefeitura de Jacarei, que envolve diversas secretarias, visando a revitalização da área a fim de transformá-la em um ponto urbano que potencialize o turismo, o spot e a cultura. O projeto de revitalização da Prainha faz parte de um escopo de revitalização chamado Entre Pontes. A gente está pensando como aproveitar melhor esses espaços da cidade, que são bonitos, são acessíveis, estão aqui perto do centro de Jacarei, e fazer com que a população os utilize. A AT é do Sombreiro Coletivo, que realiza atividades em diversas regiões de Jacarei e do Vale do Paraíba. A principal função do nosso coletivo é o desenvolvimento da cultura urbana, por meio de muralismo, mas também em ações voltadas para a produtividade do audiovisual, do empreendedorismo, e também de ações que possam colaborar com outras categorias também das artes, cinema, música, literatura, que tenham procedimentos de outros coletivos, também recebem as ações do nosso coletivo. Antes de tirar a pintura da mente e colocar nas paredes, o coletivo realizou um mapeamento das áreas esportivas e de lazer, onde coubesse a intervenção cultural por meio do muralismo. O painel foi inspirado nas obras do cantor e compositor brasileiro Dorival Caymmi. A gente fez uma pesquisa sobre a obra do Dorival Caymmi, que fala muito sobre praia, sobre mar, sobre pescador, e isso deu pra gente. Uma linha de imagens possíveis para serem inseridas aqui. Esse é só um dos passos para revitalizar por completo a área, que pretende, em 2021, proporcionar uma série de atividades aos jacareienses.